São três locais em Arcos de Valdeves que acolhem até final de janeiro uma mostra dedicada a diversas expressões de arte. Nós estamos na Arteves, a Arteves é uma mostra de arte, pintura, escultura e outras manifestações artísticas que há cerca de 40 anos que existe nos Arcos de Valdeves. É uma bienal que junta cerca de 90 artistas do país todo e que se juntam aqui em Arcos de Valdeves para fazermos uma grande mostra daquilo que tem, do melhor que há. Aqui autores consagrados, tudo ligado a uma forma aberta de mostrar a arte. E de tal maneira que desta vez fizemos uma pequena provocação que foi juntar esta mostra em três sítios distintos. A Casa das Artes, que digamos que é o sítio central, mas depois em dois outros sítios. Um, a mostrar que há outros locais onde se pode pôr mostra de arte, que é um café, que é um espaço de mostra que também existe num outro espaço na Vila dos Aches, do lado de Sampaio. Portanto, provocar as pessoas a dar um passeio ao outro lado da margem do rio. E depois há um dos mais antigos, ou o mais antigo monumento que temos em Arcos de Valdeves, que é a Capela da Praça. A Casa das Artes acolheu a sessão inaugural, que foi também mais um momento de homenagem ao malogrado artista José Rodrigues. Uma grande felicidade, uma grande emoção, fui muito bem recebida, fomos a família toda muito bem recebida. Claro que entrar em Arcos de Valdeves já se encontra José Rodrigues Espelhado, porque já vimos que temos três obras, por isso é importante. Faz um ano que o meu pai partiu, por isso mais uma vez é importante não esquecermos e ainda por cima estar associado a uma bienal, que era o que ele mais gostava. Para ele o mais importante era estar rodeado de artistas, ele sempre foi um grande alavancador da promoção artística. Por isso para nós é sairmos daqui de coração cheio. Consegui não verter as lágrimas, pronto, já foi um grande sucesso da minha parte, porque é sempre uma grande emoção. Ele era um homem muito querido, acho que isso também passa, não é só homem artista, mas também é esse homem humanista e afetuoso. E esta recepção, temos sido tão bem recebidos e podemos estar presentes, enquanto todos os visitantes que estiverem aqui vão encontrar mais uma obra de José Rodrigues, é maravilhoso, só podemos estar muito gratos ao município ter se lembrado de nós e esperemos ainda criar mais projetos. A edição deste ano da Bienal de Artes de Arcos de Valdovês pode ser visitada até dia 28 de janeiro.